E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos estar discutindo sobre um assunto que é simples, mas que muita gente, principalmente o pessoal que está entrando nesse mundo mais avançado de Android, tem dúvida, que é a diferença entre desbloqueio do bootloader, root e ROM customizada. São assuntos distintos, assuntos diferentes, mas que acabam se relacionando. Aqui no canal já tiveram vídeos sobre esses assuntos, mas vídeos comentando sobre cada um deles e eu resolvi gravar esse vídeo comentando tudo geralzão, porque os vídeos passados eram tipo, eu acho que o vídeo do desbloqueio do bootloader era 30 minutos, aí o vídeo lá do root, acho que era mais uns 10, aí o vídeo de ROM customizada é mais uns 30, e por conta desse longo tempo de vídeo, muita gente não assistia, então eu vou fazer esse vídeo só resumindo sobre esses assuntos de uma forma mais básica, sem entrar em muitos detalhes, só para entender o básico desses assuntos. E para começar, vamos falar sobre o desbloqueio do bootloader. O bootloader é responsável por subir o Android lá nos estágios iniciais de boot, de inicialização do dispositivo. O bootloader, ele possui alguns estados, normalmente são dois, que é o estado de bloqueado e desbloqueado. Aparelhos Android normalmente saem de fábrica com o bootloader bloqueado, mas dependendo do dispositivo, dependendo da fabricante, é possível estar fazendo o desbloqueio do bootloader por conta própria, depende aí do dispositivo e se a fabricante permite o processo de desbloqueio. A maioria dos fabricantes permitem, você tem por exemplo a Samsung que você pode desbloquear, tem a Xiaomi, tem a Motorola, diversos fabricantes o processo de desbloqueio pode ser efetuado, depende, não é só da fabricante, também depende do dispositivo, mas tem que ver. Também existem dispositivos onde a fabricante não permite desbloqueio, tipo em dispositivos da Huawei, mas a elegibilidade do desbloqueio do bootloader pode variar de fabricante a fabricante e de dispositivo para dispositivo. Quando o bootloader está bloqueado, o aparelho só vai estar subindo sistemas que são considerados válidos, na maioria dos casos, na maioria dos dispositivos, o único sistema que é considerado válido é o da sua fabricante, a ROM original do dispositivo e sem modificações, se você tentar subir, por exemplo, uma ROM com acesso ao root, ou então uma ROM customizada, cara, o bootloader vai se recusar a inicializar esse sistema com o bootloader bloqueado. Além disso, o bootloader bloqueado não permite que o usuário final escreva diretamente nas partições do aparelho por conta própria. Resumindo em poucas palavras, quando a gente está com o bootloader bloqueado, não dá para escrever nas partições do dispositivo, está flechando nas partições do dispositivo, como a gente bem entender, e também não dá para subir qualquer sistema customizado, um sistema com modificações, ou até mesmo uma ROM customizada, ou algo do tipo. Existem casos onde isso é possível, mas são poucos aparelhos onde isso é suportado e é necessário uma ROM específica, então não é a regra, é a exceção, então para o melhor dos aparelhos, entenda que só não dá para subir um sistema customizado com o bootloader bloqueado. Já quando o bootloader está desbloqueado, é o oposto, você pode estar flechando, está escrevendo diretamente nas partições do dispositivo como bem quiser, e também pode subir qualquer sistema, pode ser uma versão do Android que passou com modificações, uma versão do Android que se fez boot, por exemplo, pode ser uma ROM customizada, um software customizado, o bootloader vai permitir a inicialização, desde que seja algo que funcione no seu dispositivo. Já sobre o processo de desbloqueio de bootloader, esse processo pode variar de dispositivo para dispositivo, de fabricante ou fabricante, recomendo estar vendo algum vídeo aí no YouTube mostrando o processo, deve ter alguma pessoa mostrando o processo de desbloqueio de bootloader para o seu dispositivo. E fique esperto, antes de fazer o desbloqueio do bootloader, tenha uma procurada antes, existem alguns dispositivos, alguns opos que você faz o processo de desbloqueio, de desbloqueio e uma função, alguma coisa, o dispositivo para de funcionar por conta do desbloqueio, dependendo, quando você faz o processo de rebloqueio do bootloader, aquela função volta a funcionar, mas dependendo do dispositivo, pode ser que mesmo você rebloqueando o bootloader, aquela função que foi perdida depois do desbloqueio não volta. Então, tem que dar uma procurada antes, isso acontece bastante em dispositivo da Samsung, lá com o Nox, a partir do momento que você faz uma modificação no aparelho com o bootloader desbloqueado, cara, o Nox é inutilizado e mesmo que você bloqueie o bootloader novamente, as funções que dependem do Nox não voltam a funcionar. Então, fique esperto nisso, existem algumas precauções que devem ser tomadas antes de você efetuar o processo de desbloqueio. Tirando que esse processo pode invalidar a garantia do seu dispositivo, Agora, se esse processo de desbloqueio de bootloader é reversível, a número dos aparelhos, se você conseguir o desbloquear, a número dos aparelhos deve ser possível sim estar bloqueando novamente. Vamos falar agora do root. O root é o usuário mais poderoso do sistema, para o pessoal que utiliza o Windows, é como se ele fosse o usuário administrador. Existem alguns sistemas operacionais que permitem o acesso ao administrador, e o Android não é um deles. O Android foi feito, projetado, desenvolvido para ser utilizado, com que o usuário final não tenha acesso ao root. E esse termo de fazer root é obter alguma maneira de ter acesso ao administrador, de ter acesso a esse usuário root e poder fazer operações com privilégios elevados, com privilégios máximos, poder ter um controle total do dispositivo, poder dar permissões especiais para aplicativos e, cara, um monte de coisa a fazer com root. O pessoal também utiliza o root para estender as funções do aparelho utilizando módulos e, claro, o root, como ele tem privilégios, dá para fazer bastante coisa. Nos dias de hoje, o processo mais comum de fazer root é utilizando o Magisk. Ele é uma solução de root, ele vem com toda uma infraestrutura para trazer o root para o seu dispositivo, para você conseguir dar permissão para outros apps, conseguir instalar módulos e ele é uma solução super decente, moderna e poderosa. Já esse processo de fazer root, ele pode variar de dispositivo para dispositivo, de implementação do Android para implementação do Android e assim vai indo. Mais uma vez, se você quer fazer root para o seu dispositivo, tenha lá uma procurada, vê no YouTube, no Google, vê alguns vídeos e tenta ver um tutorial específico para o seu aparelho, assim você entende um pouquinho mais sobre esse processo. E, no geral, esse processo de fazer root convencionalmente utilizando o Magisk vai precisar do puxador desbloqueado, então tem que desbloquear previamente, acaba sendo aqui um requisito. Uma coisa importante é que o modelo de segurança do Android foi feito pensando em não trazer essa sua root para o usuário final. A partir do momento que você faz root, você vai estar rodando fora das especificações, então tem que tomar precauções, você não pode, sei lá, sair dando permissão de root para qualquer aplicativo, não pode sair instando em qualquer modo, sair executando em qualquer comando, tem que ter uma certa precaução. E se você quiser reverter esse processo de root, fez root no aparelho e não quer mais, quer desfazer o root, caso você tenha feito root pelo Magisk, dá para desinstalar o root pelo próprio aplicativo do Magisk, que lá tem a opção para desfazer o root, dá para desfazer o root por lá. E se você quiser também, dá para restaurar o ROM original do seu aparelho, não é resetar, é restaurar o ROM original, fechar as imagens do seu aparelho diretamente aí no seu dispositivo, tem como fazer isso e você vai estar desfazendo o root, e são duas maneiras que você pode estar utilizando para desfazer o root. E vamos falar agora de custom ROM ou ROM customizada. Todos os dispositivos Android saem com uma derivação do Android, se você compra um dispositivo da Xiaomi, ele vem aí com a MIUI, se você compra um dispositivo da Samsung, ele vem com a ONUI, se você compra um dispositivo da ASUS, vem com a ZenUI, se você compra um dispositivo de alguma marca, vem lá com alguma derivação do Android padrão. Quando a gente fala de ROM no Android, a gente está falando de uma derivação do Android que foi feita para um dispositivo. A ROM que vem pré-instalada no seu aparelho, a gente chama ela de ROM Stock ou ROM original, e uma ROM que é diferente da ROM Stock e da ROM original, normalmente é chamada de Custom ROM, de ROM customizada, e como o próprio nome já diz, é uma derivação do Android personalizada. Atualmente, existem diversos ROMs customizadas, como a Lineage OS, que traz uma experiência limpa do Android, tem o kit de aplicativos maneirão, e tem diversos recursos e funções úteis. Também temos a Pixel Experience, que tem que trazer a experiência de um Pixel para outros dispositivos, e diversas outras ROMs, tem ROM que tem um foco em personalização, tem ROM que tem um foco maior em privacidade, dependendo, tem até ROMs aí que são derivações personalizadas da ROM Stock, e assim vai indo diversas ROMs. Se você tem interesse em instalar ROM customizado no seu dispositivo, recomendo dar uma pesquisada, tenta ver as ROMs que estão disponíveis para o seu dispositivo, porque a disponibilidade de ROM pode variar de aparelho para o aparelho, e também vê o processo de instalação, que pode mudar, dependendo do dispositivo para dispositivo. Além disso, o processo de instalar uma ROM customizada, requer o boostório desbloqueado, e Custom ROM não se desinstala, você está substituindo o sistema original do seu aparelho por outro, então não tem como você desinstalar. Quando você quer reverter esse processo, você instalou uma ROM customizada e enjoou dela, quer voltar para a ROM original, você tem que fazer o processo de restauração da ROM original, esse processo também pode variar de dispositivo para dispositivo, ou de fabricante a fabricante. Existem algumas fabricantes que possuem ferramentas específicas para restaurar o software original, a Motorola, por exemplo, tem lá o LMS-A, então você quer voltar para a ROM original da Motorola, um dispositivo da Motorola, você pode instalar o LMS-A no seu PC e restaurar o software original no meio do cabo USB. Outras fabricantes também têm diversas ferramentas, tem a Samsung que tem o Odin, tem a Xiaomi que tem o Mi Flash, então você tem que fazer o processo de restauração da ROM original, se você quiser voltar para a ROM original depois que você instalou uma ROM customizada. E pessoal, esse foi o vídeo comentando o básico sobre esses três assuntos que são diferentes, mas que acabam se juntando, acabam se ligando uma hora ou outra, e é o básico que você precisa saber, deve ter uma coisa ou outra que faltou, mas aqui foi um vídeo mais geralzão, se você quiser se aprofundar mais em cada uma dessas sessões, estando do root, do desbloqueador, do bootloader, de custom, já tem vídeos específicos aqui no canal sobre isso, mas já vou adiantando para vocês que, ah mano, esses vídeos são meio longos, vídeos de tipo 20, 30 minutos, então, esse vídeo aqui foi mais um resumo, algo básico, é bom que não enche, não sobrecarrega o pessoal de muitas informações, só o básico, e se você tem alguma outra dúvida, cara, coloca aí nos comentários, depois de uma só dúvida pode acabar virando um vídeo, e ajude aí para os conteúdos do canal, então, fiquem nisso, para também colocar nos comentários o que vocês acharam do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, para não perderem os próximos vídeos, aqui tem vários vídeos mandrão de Android, então se inscreve para não perder, e é isso, bye bye! E aí, Obrigado.